Carreta Furacão Ele é um joguinho bem tranquilo, bem suave E dá pra você jogar quando você estiver numa fila de um banco Quando você estiver, sei lá, pagando uma conta Na fila do McDonald's, sei lá Bom, o conceito dele lembra um pouquinho Um pouquinho o Zumbi Tsunami O que ele é? Você tem que ir apertando a tela do celular Pra quê? Pra poder fazer os personagens pularem Com o botão, apertando do lado direito da tela Você vai fazer o Popeye, o Fofão e aquele palhaço do Satanás pular Que eu não sei quem é Quem sabe quem ele é, bota aí nos comentários E do lado esquerdo faz o Capitão América pular E o Mickey Mouse No meio da fase, que é só correria Você pode ganhar um bônus Que aí faz o Fofão pular o muro Você tem que ficar apertando a tela do celular Até conseguir o bônus Conseguir bastante pontos Certo? O legal também desse jogo é por causa que ele é online O que? Você vai completando o seu placar E a sua pontuação cai na rede Certo? Bem da hora E como eu falei Ele está disponível já na Play Store Caso você tenha interesse Instala ele aí no seu smartphone Que você vai se divertir bastante Então é isso galera Espero que vocês tenham se divertido E agora vem o que? O que eu vou pedir? Vamos divulgar aqui o canal Certo? Para os seus coleguinhas Para os seus amigos Para quê? Para chegar a mais de 100 inscritos Certo? Que está quase E também compartilha nas redes sociais o vídeo Se você gostou E dá o like Beleza? E não se esqueça Não se esqueça Logo logo vai ter um vídeo Muito da hora Então muito obrigado E até mais Tchau